Olá, pessoal! Vamos seguir o nosso curso de matemática básica. Hoje é a oitava aula e ela trata sobre fatoração, fatoração de números inteiros. É muito importante, gente, a gente saber fatorar números inteiros, porque a gente utiliza essa fatoração lá no cálculo de mínimo múltiplo comum, problemas que envolvem o máximo divisor comum, adição de frações, subtração de frações, onde os denominadores são diferentes. Ali a gente utiliza também fatoração de números inteiros. Ok, gente? Um recado, inscreva-se no canal semanalmente, aulas novas são postadas por lá, aí você fica por dentro de tudo. Ok, gente? Boa aula! Então, fatoração é a mesma coisa, gente, que decomposição em fatores primos. Ok? Então, só vamos escrever o que eu acabei de falar, tá? Todo número composto, vou colocar um asterisco aqui, ó. Todo número composto, pode ser representado, por fatores primos. Ok? Ferreto, não entendi. Vou explicar agora. Por exemplo, o número 18. Bom, a gente sabe que o 18 não é primo, até porque o único primo que é par é o número 2. Ele pode ser representado por fatores primos, ou seja, fatores, lembra que são elementos de uma multiplicação. Então, quais são os números primos que multiplicados dão 18? Podemos começar pensando assim, ó. O 18 é a mesma coisa que 2 vezes o 9, mas o 9, você sabe que não é primo, mas o 9 é a mesma coisa que o 3 vezes o 3. Ou seja, o 18 pode ser escrito como sendo 2 vezes o 3 vezes o 3. Então, repare que o número 18, que é composto, é um número composto, ele pode ser representado por fatores primos, ou seja, 2 vezes o 3 vezes o 3. E não tem, gente, outra maneira a não ser alterar a sequência. Mas a gente sabe que alterando a sequência dos números, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, alterar esses fatores de posição não vai alterar o 18. A única coisa que a gente pode fazer é fatorar o 18 da seguinte maneira, 2 vezes 3 vezes 3. E não tem outra maneira. Como eu expliquei, esse é o teorema fundamental da aritmética. Vamos a outro exemplo, simples. O número 21. O 21 também é um número que é composto, porque o 21 pode ser escrito como sendo 3 vezes o 7. Não é assim? Olha o 75. É a mesma coisa que 3 vezes o 25. Mas o 25 lembra que é a mesma coisa que 5 vezes o 5. Ou seja, o 75 é a mesma coisa que 3 vezes o 5 vezes o 5. Ok? Então, como visto, todo número composto pode ser decomposto em fatores primos. E essa fatoração é única. Por exemplo, o número 15. O número 15 só pode ser escrito como sendo o produto dos números primos 3 e 5. 3 vezes 5 é 15. Assim como o número 12 só pode ser escrito como os fatores 2 vezes 2 vezes 3. Essa fatoração é única. Outra coisa. Esse teorema foi já descoberto lá por volta de 300 anos antes de Cristo por Euclides. Está relatado lá no livro Os Elementos. Ok, gente? Mas olha o seguinte. Tem uma regra mais prática. Imagina um número um pouco maior, acima de 70, acima de 100. Então, tem uma maneira prática, uma regra prática da decomposição de fatores primos. Muitos de vocês devem lembrar ainda. Mas vamos ver como é que é. Vamos lá. Então, vamos descer. Vamos escrever aqui assim. Fatoração Regra prática. Vamos começar pelo número 60. Vamos supor que a gente queira saber, então, quais são os fatores primos que multiplicados resultam o número 60. Como é que é a regra? Você escreve 60 e passa um traço aqui do ladinho. Lembra? Vamos começar? Olha só. E aqui do lado direito, gente, você só vai escrever números primos. Vamos começar pelo menor deles, o 2. 60 dá para dividir por 2? Dá. 60 dividido por 2? Escreve aqui. 30. Agora vai para o 30. O 30, qual número a gente coloca aqui? Dá para dividir por 2? Dá. Então, coloca o 2. 30 dividido por 2? Isso aqui vai dar 15. Agora vai para o 15. O 15 dá para dividir por 2? Não. Então, coloca o próximo primo. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, a gente vai utilizar exatamente o número 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 pode ser dividido pelo próprio 5, resultando o número 1. Ok? Então, a gente diz o seguinte, que o número 60 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos escrever aqui, o 60 é igual a 2 vezes 2. A gente pode escrever assim, 2², então, vezes o 3 vezes o 5. Ok? O 60, então, só pode ser escrito na forma desses fatores. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Agora, sempre os alunos me perguntam uma situação. Ferreto, a gente tem que começar dividindo pelo 2? Não, gente. A regra qual é que é? Você pode colocar aqui assim, somente números primos. Se você quiser começar a dividir, por exemplo, o 3, pode colocar o 3? Claro que pode, porque 60 é divisível por 3. 60 dividido por 3 vai dar 20. Vamos supor, agora, eu quero colocar o 2. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido... Bom, agora eu quero dividir por 5, por exemplo. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que acontece aqui? Vê se não aparece a mesma coisa. O 60... Opa! 60 não é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5? Ou seja, fica 2² vezes o 3 vezes o 5. A faturação nos gera fatores sempre os mesmos, referentes ao mesmo número. Cada número composto é decomposto de maneira única, não importa, então, a sequência. Claro que a gente costuma começar pelo 2 por ele ser um número mais fácil, né, gente? Então, a gente começa pelo 2, que é mais simples. Bom, então vamos a outro. Por exemplo, 450. Passa um traço. Vamos lá. Podemos começar pelo mais simples, então, né? 450 dá para dividir por 2? Dá. O resultado? 225. Dá para dividir por 2? Não. Agora, qual o próximo? O 3. Vê se dá para dividir por 3. Ih, Ferreira, está grande esse número. Lembra de uma coisa, meu amigo? Olha lá. Quando a soma dos algarismos resultar em um número, nesse caso, 2 mais 2 mais 5, a soma deu 9. O número 9 é divisível por 3. Então, significa que o 225 também dá para dividir por 3. 225 dividido por 3? 75. 75. Bom, 75 dá para dividir por 3 ainda? Dá. Dividido por 3 vai dar 25. Dá para dividir por 3? Não. Qual é o próximo primo? O 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 deu 1. Ok? O que significa? Significa que 450 pode ser escrito como... Os fatores 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Ou seja, vamos colocar em forma de potência. 2 vezes 3, vezes 3, então é 3². 5², vezes 5, vezes 5, tem 2,5, então é 5². Essa é a maneira única. Ok? Vamos mais um? 252. Passando um traço. Vamos lá. Bom, 252 é um número par. Então, dá para dividir por 2, sim. 252 dividido por 2? 126. Na dúvida, faz a continha do lado, né, gente? 126 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, né? 126 dividido por 2? 63. 63 dá por 2? Não. Qual é o próximo? Número 3. 63 dá para dividir por 3? Vamos somar. 6 mais 3 dá 9. 9 dá para dividir por 3. Então, 63 também dá. Então, pode colocar. 63 dividido por 3, se você fizer a conta, 21. 21 dá para dividir por 3? Dá. O resultado é 7. E o 7 dividido por 7? Dá 1. Então, o 252, opa, 252, ele é igual a 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vezes 7. Ok? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula do curso de matemática básica. Esse assunto fatoração, ele é muito importante, a gente vai utilizar muito ainda. Se você gostou da aula, gente, dá um curtir ali, faça comentários. Ok? A próxima aula é sobre quantidade de divisores de um número. Aguardo vocês lá, tá? Um abraço e até mais. A próxima aula é sobre o curso de matemática básica.